Vou fazer uma torreina aqui, um quilo de toitinha, um quilo de toitinha, vou colocar para feitar. Fazer uma receitinha de toitinha, uma farofa de toitinha na verdade. Mais um pouquinho, vou colocar um pouquinho de óleo, para não deixar aguardar. Depois eu volto, tá bom meus amores? Olha como está, já começou a dar uma murchada, cortei o pedaço grande fica melhor, que é pequeno e quando ele encorpe fica pequeno. Vou ainda meter só com a mão, como já está nosso toitinha, nosso toitinha que nós estamos fazendo, fazendo uma farofa de toitinha. Tá quase no ponto. Quando ele terminar de estralar, é o ponto dele, enquanto está estralando não está bom. Tá bom meus amores? Você pode perceber que o estralado dele diminuiu, está bem fofinho. Olha, está bem crocante. Esse óleo, eu coloquei só um pinho de óleo, é o tanto que esse quilo de toitinha rendeu de óleo. E é bom para temperar o feijão, para ter arroz. Muito bom. A carne, o frango fica mais gostoso que a carne, para feitar. Você vê que ele não está estralando mais, né? Olha como está bem pipocadinho, olha. Está vendo? Está no pronto. Agora eu vou colocar aqui na farinha, olha. Escorrer bem. Fiz um arroz. Fiz um arroz, está ali secando. Para a gente mexer sozinho, que a gente estava viajando, chegou agora de viagem. Também improvisando aqui um almoço. O arroz está enxugando aqui. Se acabar de enxugar aqui o arroz, vai ficar pronto para a gente comer. Estou misturando aqui agora com a farinha, só para dar uma secada no óleo que ficou no toitinho. E já está prontinho. É isso o vídeo de hoje. Está bom? Inscreva aí no canal, dá joinha. Toca aí no sininho para a notificação chegar até vocês, tá? Peça-te encarecidamente, você se inscreve no canal da Rita Lima, tá? Que é o meu canal, o nosso canal. Em nome de Jesus, ele vai crescer.